Fala pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal eu já tinha vindo aqui falar antes sobre como tirar a umidade da lente desse drone que é o DJI Mavic Pro que ele costuma dar um probleminha chato de umidade aqui na lente muito chato mesmo e o que eu tinha achado de solução foi esse desmultificante aqui da marca Sanol esse é Vita Mofoki ele resolveu o problema como eu tinha falado para vocês em outro vídeo eu tinha colocado no isopor aqui né no isopor e realmente resolveu o problema só que depois eu fui querer colocar depois que resolveu o problema eu fui querer colocar deixar dentro da bolsa dele né E em tempo frio tempo chuvoso aí voltou acontecer esse problema de novo acho que já é bem a terceira ou quarta vez que acontece de criar umidade na lente é aquela coisa chata de depois que a câmera se esquentar fica aquela bolinha meio que no meio e enfim é quando quando chega dia chuvoso dia frio às vezes eu tava mantendo o drone aqui dentro da bolsa só que não é muito recomendável nessa época deixar dentro da bolsa é o que eu deveria ter feito era ter colocado deixado aqui dentro do isopor em dias úmidos dias frios né e assim eu não fiz o que eu tinha deixado aqui dentro do isopor nesse prazo aqui ó de 11 meses foi esse produtinho aqui que é para tirar umidade por 11 meses eu tinha deixado eu tinha deixado ele dentro do isopor para quando eu precisasse né ele eu usasse outra vez para usar de novo para tirar umidade do drone né só que assim eu fui tentar usar outra vez agora né porque eu vim usar o drone ontem e eu vi que tava com problema de umidade de novo devido a alguns dias que choveu aqui na cidade e ficou um pouco úmido né e quando eu fui ver ele tá assim agora ó o pote olha a quantidade de água que tem aqui dentro desse negócio e você vê como o negócio tem eficiência né absorveu bastante água bastante umidade vou só mostrar aqui para vocês aqui a diferença de um pote antigo para um pote novo isso aqui eu comprei hoje para usar para tirar umidade aqui do drone que tá com umidade de novo na lente né e olha só a diferença ele vem assim sequinho não tem água nenhuma aqui debaixo ó a água nenhuma e o óleo antigo como é que tá após 11 meses ó cheio d'água e escritura umidade que foi absorvida aqui dentro desse isopor e é isso aí galera a recomendação é o seguinte no dia úmido é bom que você deixe ele é no isopor junto com isso aqui para resolver a umidade é coisa que eu não tinha feito antes mas que agora vou fazer né porque eu não esperava que um dia que fosse pegar o drone para usar tivesse umidade né e eu acho que a hora dessa vez agora vai resolver bem o problema beleza galera valeu